Música Muito bom dia a todos, estamos aqui mais uma aula de matemática no Centro de Mídias da Educação de São Paulo, aula de matemática para o sexto ano do ensino fundamental, e hoje sou o professor Osmar, vou trabalhar hoje aqui com o professor Jonas, que vai ser nosso mediador. Bom dia Jonas. Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática, sou o Jonas, né? Então eu vou ser o mediador aqui de vocês, eu vou dar voz a vocês aqui no chat, que vocês comentarem algumas perguntas, o que vocês comentarem, o que vocês falarem, nós vamos estar colocando aqui, vamos estar pontuando, né? Então, como vocês viram hoje, a aula é sobre frações. Mas, acho que vocês repararam numa coisa, nós estamos quadriculados, né Osmar? Estamos quadriculados sim, né? Por que será, hein Jonas? É, temos que lembrar que essa semana passada, no último sábado e também nessa semana, muitas escolas comemorariam a festa junina, né Osmar? É, em função de todos esses problemas que o país está vivendo, essas festas, acho que elas são apenas adiadas, não é isso? Isso mesmo, aí ó, já está uma festa, né? Já pode, vocês podem colocar no calendário, a primeira festa que retornar, né? Quando retornarem, eles podem comemorar já. Então, em homenagem a essa festa junina, essa tão comemorada, né? E até tão esperada para muitos, né? Então nós vamos utilizar a camiseta quadriculada para representar isso, né? A festa junina é uma festa bem significativa em todas as escolas, né? É algo muito tradicional há muitos e muitos anos, não é isso? Verdade. Isso é verdade, né? Acho que os professores de história podem até comentar um pouquinho mais, né? Mas vamos retornar porque é interessante e vamos lá para a aula, né? Então hoje é aula relacionada a frações, beleza Osmar? Beleza, vamos lá. Então, frações. Frações, será que é algo muito comum na nossa rotina de vida, Jonas? Por exemplo, aquele velho hábito do brasileiro, né? De ir na padaria e tomar um cafezinho com leite. Será que isso tem alguma coisa a ver com fração? Olha, eu acho que eu posso pensar no café com leite uma parte do meu dia? Posso pensar assim? Então, o meu café da manhã é uma parte do meu dia. Não sei qual fração, né? Mas é uma parte do meu dia, não pode ser? Pode. A fração é o que está no nosso cotidiano, na nossa rotina de vida, praticamente desde o momento que a gente levanta até a hora que a gente dorme. São coisas muito, muito comuns, que às vezes a gente nem dá a importância ou não tem a percepção do quanto ela aparece na nossa rotina de vida. Não é isso? É isso mesmo, né? Então, a ideia de hoje para essa aula, então vocês vão ver um pouquinho de fração. Nós passamos na aula passada, né? Vimos um pouco sobre o arredondamento. E agora nós vamos aprofundar um pouco mais a questão de fração, como vocês já viram anteriormente. Então, vamos lá, né Osmar? Vamos trabalhar? Então, vamos lá, frações e significados. A gente tem aí o primeiro slide. E tem uma definiçãozinha bastante simples do que vem a ser uma fração. Veja, não é algo engessado, não é algo que você tenha que decorar ou tenha que saber rigorosamente. Porque no decorrer dos anos, sexto ano, sétimo ano, vocês devem ter percebido que existe um enfoque das frações em todos os anos do ensino fundamental. Elas são abordadas com focos diferentes. Então, assim, a palavra fração, ela vem do latim. Fractio, fractio. Ou seja, aquilo que é partido, dividido ou quebrado. Na nossa linguagem, a gente tem problemas que derivam também dessa palavra fração, assim como outras. Então, por exemplo, fragmento, fratura, frágil, dentre outras palavras, a gente consegue achar nesse ranking de palavras que tem origem no significado de fração. Tudo bem? Ok. Agora a gente vai propor, né Jonas? Uma situação, o pessoal dá uma pensadinha aí em casa. Não é isso? Você se recorda de alguma situação na sua rotina diária em que apareçam frações? O professor Jonas já comentou alguma coisa, a gente fez uma amarraçãozinha lá com o cafezinho da manhã, mas a gente queria que, de maneira geral, você encontrasse durante a sua rotina, no seu cotidiano, algumas situações em que as frações, elas aparecem. Tudo bem, Jonas? Beleza, bora lá. Quanto tempinho? Acho que uns dois, três minutos. O que você acha? Três minutinhos, tá bom? Beleza. Três minutos aí, né, pra eles, e a gente já retorna com essa atividade, respondam no chat aí, aonde você encontra a fração no seu cotidiano, o que vocês podem localizar, e coloquem no chat pra eu comentar aqui, beleza, Osmar? Beleza, perfeito. Vamos lá? Beleza, perfeito. 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 Retornamos aqui, né? Olha, Osmar, participação aqui em peso do sexto ano. Muito obrigado pela participação de todos, é muito gratificante estar aqui com vocês, tá? E uma das respostas, eles colocaram, foi muito dividido, né, claro, um tema um pouco aberto relacionado ao que é uma fração, então eles colocaram assim, o João colocou almoço como uma parte da fração, o Vinícius colocou quando eu tenho que dividir alguma coisa, que eu acho que é a definição melhor ainda de fração, né, que nós podemos encontrar. Legal. A Camila colocou almoço, a Camila colocou almoço, a Camila colocou almoço e jantar, a Janaína, olha, essa foi interessante, nas receitas nós encontramos as frações. Bacana, né? Essa acho que foi literalmente certinha. No mercado, eu achei que essa também foi legal, o Victor colocou no mercado, a Olivia colocou na cozinha, o Gabriel, na hora que ele vai estudar, então é uma fração do dia dele, né? Então, vocês estão fazendo isso agora, é uma fração do dia de vocês, né? É uma parte, né? Vocês geralmente têm três aulas, né? Eles têm três aulas por dia, então nós estamos em uma parte das aulas, né, Osmar? Sim, é verdade. Então, muitas respostas aqui, ó, colocaram no videogame, essa eu achei legal porque eu jogo, né? Então, no videogame é bem interessante. Olha, muitas respostas e, claro, acho que talvez a mais clichê que nós vamos comentar é a pizza. A Júlia colocou na pizza. É verdade. Parabéns a todos que participaram pela criatividade nas respostas e, assim, de maneira geral, todas têm sua coerência quando a gente fala em fração. Algumas interessantes, bacanas, né? Essa questão do videogame, né? A gente fraciona, né? As telas são frações do jogo, né? As fases do jogo, né? São as fases, os níveis do jogo, né? Então, cada jogo tem o seu nível ali, a sua fase. Isso que é interessante, né? É. Curiosamente, na próxima aula, a gente tem um exercício que fala justamente sobre essa questão do videogame em associação com as frações. Mas vamos lá trabalhar a ideia que foi proposta? Então, vamos lá. Aí na tela de vocês, não é isso? Vai aparecer a primeira situação que a gente propôs. A famosa e velha pizza. Jonas, a pizza ali está dividida em quantos pedaços mesmo? Quantas partes? Ali está dividida em oito. Apesar de um já estar comido, mas está em oito, né? É verdade. Então, o que acontece? Essa divisão tradicional da pizza em oito partes, ela é a mais comum, ela é a mais tradicional que a gente tem. Não é isso? Mas veja, inclusive a gente até comentou isso na próxima aula. Então, aqui a gente tem a famosa representação comum, né? É a mais representativa quando se fala em fração e a pizza, né? Porque é o que está no nosso cotidiano, porque é o que está na nossa rotina e acho que esse é o grande desafio da matemática, né, Jonas? É tornar palpável, tornar vivo aquilo que a gente ensina, né? Dar sentido à matemática. Ser aplicável, né? A gente utilizar a matemática que a gente usa todo dia, né? Nós utilizamos, só não vemos em alguns momentos, né? É, é verdade. Então, aqui eu coloquei três situações. A primeira é aquela tradicional, em que a gente representa uma parte da pizza, ou seja, uma parte em oito. Lembrando que, na realidade aqui, esse número que fica na parte superior chama o numerador, a gente vai mais falar sobre isso. A parte inferior é o denominador, uma parte de um todo, tudo bem? Mas, Jonas, essa coisa de dividir a pizza tradicionalmente em oito partes, ela não é uma regra, não, não é isso? Não, já vi vários modelos de divisões. Ó, que nem você colocou aí, eu já vi dividir em quatro, né? Como você mesmo colocou aí no desenho. É, bastante comum essa representação para aquelas pizzas mais pequenininhas, né? Que eles chamam de broto. Isso mesmo. Acho que não lembro qual foi a última vez que eu comi uma pizza broto. Normalmente, são aquelas grandonas. Então, aqui eu procurei colocar outra representação, e aqui a gente dividiu a pizza em quatro partes, e dessas quatro partes eu peguei quantas? Duas, num total de quartos. A outra situação que eu coloquei, essa já é meio estranha. Nunca vi ninguém dividir uma pizza em três pedaços, não. Mas é possível, não é isso? Já pensou pizza de três sabores? Olha, com a criatividade que o pessoal tem para montar, o pessoal da culinária, esses eventos todos que tem, e essa coisa de ficar em casa também, a gente se torna muito criativo na hora de cozinhar. Mas aqui é só a ideia, só para representar a fração mesmo, portanto, aqui a gente tem uma fração de quantos? De duas partes, num total de três, portanto, temos aí dois terços. Então, essas são representações fracionárias de exemplos comuns que a gente tem da famosa pizza. Mais um. Olha o que vai aparecer aí. Ninguém falou em chocolate, né, Jonas? Ou falou? Essa eu não encontrei aqui, não. Se foi, eu perdi. Mas chocolate eu não encontrei, não, Osmar. Chocolate é bastante comum também. Essa divisão... Volta o slide um pouquinho. Olha lá, quer ver? Olha lá. Tá vendo? Existe uma divisão, tudo separadinho, bonitinho. Você sabe por que a indústria do chocolate criou essa divisão, Jonas? Faz ideia? Não sei. Por que será que criou? Meu, é assim, você tem irmãos? Tenho, tenho dois. Então, já tentou quebrar um ovo de páscoa e dar um pedaço certinho para cada um na hora da divisão? Olha, eu já tentei, não vou negar, mas já tentei. Só que não deu muito certo. Meio que teve uma confusão entre nós, né? Quase impossível que um dos irmãos, ou na hora da divisão, cada um fique com um pedaço igual. Então, a indústria foi criativa, pensou nisso aí justamente. Na hora que você quebra, a possibilidade de se quebrar o chocolate e cada um ficar com partes iguais, ela é muito grande. Ou seja, foi para não dar briga entre os irmãos. Então, aqui a gente colocou uma representação. Aqui eu coloquei um chocolatinho bem estilizado aqui, só para a gente ter uma noção da representação de fração. Então, aqui a gente tem um todo, não é isso? E esse todo está dividido em dois, quatro, seis, oito, oito partes também. Assim como a pizza, tudo bem? E dessas oito partes aqui, a gente pegou quantas? Três, ou seja, a gente está falando de quanto? De três oitavos. Então, é uma outra representação do uso da fração no nosso cotidiano bastante peculiar, bastante simples. Assim como o uso de frações no preparo de alimentos na cozinha, que é bastante comum. Próxima situação. Ah, essa acho que quase ninguém pensou, se pensou, passou batido. A representação que a gente tem aí do nosso dinheiro, ela é fracionária. As famosas moedinhas, aquelas moedas que às vezes a gente nem dá muito valor. Eu não lembro qual foi a última vez, nem sei se ainda existe moeda de um centavo ainda. Olha, se tem, deve estar guardada com alguém, porque faz muitos anos que eu não vejo uma moeda de um centavo. É verdade, eu também não lembro qual foi a última vez que eu vi uma moeda de um centavo. Mas elas têm uma função, elas são frações do real. Ou seja, frações de, na realidade, de quanto? De um, de um real. Vou colocar aqui. Fração de um real. Então, essas moedinhas que a gente usa no nosso cotidiano, na nossa rotina, elas são frações, ou seja, partes de um todo. No caso aqui, a gente fraciona quanto? A gente fraciona um real. E aí, se a representação fracionária, uma parte em cem é o famoso um centavo. Zero, zero, um. Que, na realidade, essa não deve ser a leitura que você faz. Toda vez que você faz a leitura correta do número decimal, a possibilidade de você acertar ela é muito maior. Então, leia corretamente um centavo. Tudo bem? A próxima situação aí que a gente tem, eu tenho um real dividido em dez partes. A gente vai falar mais sobre isso, acho que ainda hoje, sobre a representação decimal de uma fração. Então, estou colocando o carrinho um pouco adiante para a gente já ter uma noção. São coisas bastante comuns na sua rotina. Tudo bem? Um sobre dez. Então, a gente tem aqui o famoso dez, dez centavos. Moeda dez centavos já é mais comum, né, Jonas? Dez centavos aparece mais vezes, né? Circula bastante, não é isso? Dez, cinco centavos também, né? Cinco centavos. Então, próxima representação aqui. Não vou representar todas, mas aqui a gente tem um sobre quatro. Um real dividido por quatro partes. A gente vai ter aquela famosa, aquela moeda bonita de vinte e cinco, de vinte e cinco centavos, ok? E para finalizar, um real dividido ao meio, um real dividido em dois. Na realidade, a gente vai ter quando? A nossa moedinha bastante comum aí em arredondamentos, que é os cinquenta, que é os cinquenta centavos. Situações bem cotidianas, né, Jonas? É uma das formas, né, Osmar, que a gente localiza, que a parte monetária é muito importante nessa divisão, né? Então, por exemplo, se ele vai comprar alguma coisa e vai dividir o valor, né? Então, é muito importante saber essa forma de fração, né? Sim, é verdade. Fração é algo bastante comum e a gente trabalha isso em todos os anos aqui do ensino fundamental. Repito, cada ano com um foco, mas são muito importantes na nossa rotina no estudo de matemática. Vamos lá? Vamos lá? Continuar? Agora vamos pensar como podemos representar uma fração numericamente. Vamos acompanhar o probleminha? Vamos ler comigo? Considere o seguinte problema, a seguinte situação. O pai de João comprou uma pizza que normalmente vem dividida em oito partes. E foi o caso, ok? Ele comprou essa pizza no sábado para a família. O João estava com pouca fome, viu, Jonas? Comeu apenas um pedaço, tudo bem? A mãe do João, ela comeu dois pedaços dessa pizza e o pai comeu três pedaços, três partes. Aí vem as perguntinhas, é isso. Qual é a representação fracionária dos pedaços que? Aí na letra A a gente pergunta que o João comeu. Na letra B, que a mãe do João comeu e na letra C, o pai de João comeu, tudo bem? E ainda tem um finalzinho ali que a gente pensa assim, ó. Pensando em quantos pedaços foram comidos, na sua opinião, sobrou algum pedaço? Sim ou não? Se sim, quantos? Quanto tempinho para ele, Jonas? Três minutos de novo? Três minutos é legal? Beleza, gente. Então, três minutos aí para vocês. Coloquem no chat a resposta como A, B e C, assim que vocês colocarem a fração. Ou coloquem o nome, no caso, o João, a mãe ou o pai. Beleza? Então, três minutinhos e a gente já retorna. Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Colocou também aqui, ó, um sim, dois, no caso que comeu, né, acredito que foi da mãe, e aí colocaram muitas respostas de um, colocaram aqui um sobre seis também, dois sobre seis e três sobre seis. Qual dessas respostas está certa? Então, Jonas, você acha que teve confusão na interpretação aí? Muitas respostas um pouquinho dispersas, né, algumas alegais. Teve alguma confusão? Você achou ou não? Ah, eu acho que deu uma... Acredito que a dúvida ali, Osmar, foi na hora de organizar como que eles colocaram. Acho que a única dúvida que aconteceu desse exercício foi como organizar e como colocar essa resposta, né, esse enunciado. Acho que foram muitas perguntas, se você for pensar. E acho que como organizar que foi a maior dúvida. É verdade, tá? Gente, a leitura, quando você faz um problema de matemática, ela é essencial. E organização é basicamente tudo. Então, quando você vai fazer um exercício de matemática, seja ele simples ou seja ele um pouco mais complexo, na realidade, o que você tem que fazer? Você tem que fracionar, né, já que a gente está falando de fração, você tem que fracionar e quebrar esse exercício e fazer uma coisa de cada vez. Não adianta você querer fazer tudo ao mesmo tempo, ler tudo de uma vez. Então, tenha paciência, tenha calma, tenha uma rotina, tenha um método para você desenvolver e fazer esse exercício. Você vai acertar com certeza. Tudo bem? Vamos trabalhar essa questão? Bom, então, o que acontece aqui? O pai do João, ele comprou uma pizza lá no final de semana para a família. Essa pizza veio dividida em oito partes, ok? Então, essas oito partes, né, a fração, a gente poderia dizer que era oito sobre oito, oito inteiros, não é isso? Esse é o todo, né? Esse é a parte total da fração, né? É o famoso todo da fração. E aí, cai num conceito matemático interessantíssimo, né? Aquele que todo número dividido por ele mesmo é sempre um, né? É sempre um. Então, tem aqueles conceitos matemáticos, né, que perseguem, entre aspas, aí a gente até o final das nossas vidas. E eles são fundamentados aonde? Lá nos anos iniciais, né? E a gente trabalha, vai desenvolvendo isso aí ao longo do tempo que vocês ficam na escola. Oito pedaços, tá ok? João comeu quantos mesmo, Jonas? No enunciado, tá? Que ele comeu um pedaço. Um pedaço? Tá, então vamos fazer essa representação, tá? Então, aqui, o que acontece? Vou arriscar aqui em vermelho a parte que o João consumiu da pizza que o pai dele comprou durante o final de semana. Tá ok? Então, veja, é fácil você perceber, né, visualmente, toda vez que você tiver a oportunidade de representar alguma situação matemática através do desenho, através da simbologia, faça. Normalmente, isso é um facilitador. Não é isso, Jonas? É uma das formas até mais fáceis deles conseguirem localizar aonde está a parte do todo, né? É verdade. Então, vamos lá. Ficou fácil visualizar agora? O João consumiu quantas partes? O João consumiu uma parte em oito. Portanto, o João consumiu um oitavo da pizza. Fácil, né? Tranquilo essa, né? Tranquilo, né? Vamos lá. Segunda situação. A mãe do João comeu quantos pedaços de pizza? Vamos mudar a cor da mãe do João. Consegue ver, Jonas? Repetir pra gente? A mãe do João, no enunciado, falou que ele comeu dois pedaços. Dois pedaços. Então, vamos lá. A mãe do João, aqui eu vou mudar a cor. Vou trabalhar aqui em azul. Então, a mãe do João comeu um pedaço. A mãe do João, aqui, comeu dois pedaços. Portanto, a mãe do João, ela consumiu quantas partes? Duas partes. Num total de quantos? Num total de oito. Veja que a gente ainda não está falando numerador, denominador, né? A gente fala parte e todo. Vai aparecer, inclusive, na aula do sétimo ano, anteriormente. A gente já fala numerador e denominador. E a gente vai começar a falar isso aí pra vocês também. Então, a mãe do João consumiu duas partes em oito. Portanto, ela consumiu dois oitavos da pizza. Tudo bem? Vamos pro pai do João? Isso. Então, o pai do João, lá no enunciado, comeu três partes. Vou mudar a cor. Verde. Beleza. Cor linda. Vamos lá? Então, vamos mudar aqui. O pai do João consumiu uma parte. Veja que a pizza está indo embora. Todo mundo comendo. O pai do João consumiu duas partes. E, finalmente, o pai do João estava com fome, né, Jonas? Consumiu três pedaços da pizza. Tudo bem? Que fração representa a quantidade que o pai de João comeu? Então, o pai do João comeu três partes. Num total de quantos? Num total de? Num total de oito. Portanto, o pai do João, ele consumiu três oitavos da pizza. Reiterando, o João comeu quantos dessa pizza? É o que está lá em vermelho. Comeu um oitavo. Tudo bem? A segunda situação. A mãe do João, na letra B, ela consumiu quanto? Dois oitavos da pizza. A terceira pergunta, né, se o pai do João consumiu três oitavos dessa pizza. E aí, essa representação, através aqui, do desenho, acho que fica muito, muito clara para você responder lá o questionamento final, né, que nem foi colocado como uma pergunta, mas, assim, só um questionamento. Tudo bem? Dá para voltar lá? Ah, pensando em quantos pedaços foram comidos, na sua opinião, sobrou algum ou não? Se sim, quantos? É visível, né, Jonas? Só de olhar, né, quantos foram para a geladeira, né? Pizza do outro dia, você gosta ou não? É, eu, pior que eu gosto. Pizza do outro dia sempre é bom. Pizza do outro dia no microondas, terrível. Mas, enfim, gosto é gosto. Então, aqui, ó, visualmente, a gente percebe que você, a família aí, consumiu alguns pedaços e sobrou um pedaço de pizza aí, como disse o Jonas, vai para a geladeira. Ora, sobrou algum pedaço? Sim ou não? Sim. Sim. Quantos pedaços sobraram? Acho que só de olhar dá para enxergar dois, né? Fácil, né? Então, sobraram dois pedaços que serão consumidos no próximo dia. Também dá para representar a fração do que sobrou, não dá? Com certeza, Jonas. Vamos ver o que acontece aí? Se a gente fosse representar, vou achar uma corzinha diferente, em preto aqui, tudo bem? Ó, isso que eu vou representar em preto aqui, ó, talvez você já, você consegue perceber que foi o que sobrou da pizza. Então, aqui, ó, ó, em preto, estou colocando aqui diferente só para a gente ter uma noção, ok? Então, veja, esses dois pedaços aqui, ó, na realidade foi o que sobrou, e o que sobrou na realidade tem alguma coincidência aí, né? Tem alguma coisa igual, né? Está vendo? A parte que sobrou foi a mesma parte que a mãe do João consumiu, ou seja, dois oitavos também, é isso, Jonas? É isso mesmo, está certinho. Tudo bem? Vamos lá? Próximo slide. Ok. Aí vamos para algumas definiçõesinhas, né? Para a gente acalmar um pouquinho. Quando representamos uma fração, e aí começam as fundamentações do conteúdo, quando representamos uma fração, o número na parte superior, ele vai se chamar numerador da fração. E o número que fica na parte inferior é o denominador da fração. Então, assim, de maneira bem simples, a gente poderia indicar que toda vez que você tem uma fração, você tem o quê? você tem o número que fica na parte superior, que a gente pode chamar de N, mas depois vão aparecer outras situações. E o númerozinho que fica na parte inferior é o D. vamos associar N, numerador, e o D é o denominador, é o denominador da fração. Para todas essas situações, toda vez que acontecer a representação fracionária, sempre você vai ter esse número na parte superior, o numerador, que ele vai representar o quê também, gente? Ele vai representar a parte, ok? Esse número que vai ficar na parte inferior, denominador, ele vai ser a referência do quê? Vai ser a referência do todo. Então, é importante que você guarde aí no seu cérebro, guarde aí nessa caixinha de produzir conhecimento, essa ideia. Lógico, quando você tem a estrutura da aula, você tem que focar para absorver aqueles conceitos que na realidade são essenciais para a aula. Quando você consegue entender esses conceitos, você consegue desenvolver melhor a sua linha de pensamento, o seu raciocínio, tudo bem? É até importante eles anotarem isso, né? Deixar bem anotado no caderno, nós vamos ver novamente isso daí, mas é bem importante vocês deixarem anotado, porque nós estávamos representando uma divisão, né? E essa é uma forma de representar a divisão, que é a fração. Vocês já devem ter visto inúmeras vezes, né? Que nem o Osmar comentou nos anos iniciais, só que são formas, né? São modelos que vocês podem representar uma divisão. A fração, ela é muito importante porque vocês vão representá-la várias vezes. Terceiro ano em ensino médio, está fazendo fração. Então, faculdade também está fazendo a fração. Então, é muito importante fixar agora o modelo de fração para vocês continuarem depois dos estudos, né? É verdade. Tudo bem? Podemos continuar? Bom, você se lembra que a mãe de João comeu dois pedaços de uma pizza que foi dividida em oito partes? Sim ou não? Beleza, lembro sim. Agora, em a pouco, a gente falou sobre isso. E, coincidentemente, a parte que sobrou também foi igual à parte que a mãe do João consumiu. Tudo bem? Então, só para reforçar aquilo que a gente falou anteriormente, o numerador é o dois. Está vendo ali? Está na parte superior da fração. E o denominador é o oito. Então, a gente está falando de quem? Está falando de parte e está falando de todo. Se nós pegarmos e dividirmos o número dois por oito, a gente vai chegar em um numerozinho interessante, né, Jonas? O 0,25 ou 25 centésimos. Não é isso? Isso mesmo, né? Esses 25 centésimos é como se fosse a representação decimal da parte com que a mãe comeu, né? No caso, com que ela comeu essa pizza. Não é isso, Osmar? Sim, essa representação... Dá para voltar um pouquinho o slide? Olha lá, tá lá. Legal. Se dividirmos dois por oito, que foi a parte lá, ó, dois por oito, que foi a parte que a mãe do João consumiu, existe uma outra fração e a gente vai trabalhar esses conceitos já na próxima aula, que é o conceito de frações equivalentes. Então, se você quiser, já pode adiantar a leitura lá do seu caderno, do caderno do aluno, tudo bem? Então, o que acontece? A partir daí, a gente vai começar a entender determinados conceitos. Que essa fração, ela pode ser representada de outra forma. Uma das representações mais convencionais que a gente tem de uma fração é a representação por desenho, que a gente vê lá no comecinho, quando a gente é criancinha, aquela coisa toda, a professora fazendo a barrinha e dividindo. Então, essa ideia de criar a fração em cima daquilo que você vê, daquilo que você materializa, ela é extremamente importante na produção do seu conhecimento, da sua noção que você vai ter a partir daí, porque elas serão muito, muito importantes. O que a gente faz? A gente dá o fundamento para vocês, constrói essa base para vocês desenvolverem cálculos mais avançados no decorrer dos anos, mas ele é fundamental para a gente perceber isso. Então, aqui, existe uma outra representação fracionária para esses dois oitavos, Jonas? O que você acha? Olha, eu acho que dá até para lembrar daquela forma que a gente viu a forma monetária, né? Lembra quando a gente viu os 25 centavos? É verdade. Então, aqui o que acontece? Existem formas e formas de você fazer a divisão. A divisão é algo, assim, realmente extremamente importante quando a gente fala em matemática. As operações básicas, daí o nome, né? Operações básicas. Somar com eficiência, subtrair com eficiência, multiplicar com eficiência e dividir com eficiência. Isso é fundamental, isso é essencial na construção do seu conhecimento matemático. Então, aqui a gente vai ter o 2 por 8, e aí a gente vai fazer essa divisão. O pessoal está acostumado a fazer essa divisão ou não, Jonas? O que você acha? Eu acho que eles já sabem um pouquinho dessa divisão. Eu acho. A gente pode relembrar depois, mas é bem importante, acho que eles sabem um pouquinho disso já. É verdade, não é? Então, a gente já tem um pouquinho dessa noção aqui também, tá? Então, vamos ver. A gente poderia pegar e dividir o 2 pelo 8. Divisão decimal, não é isso? Então, você vai estar pegando duas partes e dividindo por 8. A gente vai trabalhar mais aprofundadamente esse conceito nas próximas aulas, e é importante que você desenvolva e trabalhe esse conceito com o seu professor, o seu professor acompanhar o seu trabalho, o seu desenvolvimento. Procure o seu professor, tire as suas dúvidas. Hoje, a gente já consegue, a escola já consegue estruturar meios para que você converse com ele. Mas, para finalizar aqui, o que a gente tem? 2 dividido por 8, a gente sabe que essa divisão aqui é uma divisão decimal, então, aqui a gente coloca um zero, tudo em matemática tem um equilíbrio harmônico, tá? Então, a gente vai pensar aqui, 8 vezes 2, 16, 16, aqui a gente vai subtrair, então teremos 4, não é isso? Então, vamos baixar, né? Baixar, entre aspas, aí, o outro zero e vamos trabalhar aqui, ó, 8 vezes 5, 40, portanto aqui, essa é uma divisão decimal, 0,25, não, 25 centésimos, tudo bem? Um valor significativo, depois a vírgula, a gente vai ler os décimos, dois valores significativos, vamos ler os centésimos, né, Jonas? E três casas, os milésimos, né? Os milésimos. Então, a ideia, basicamente, é essa, trabalhar esses conceitos, né, da divisão, e a gente chega aí, por exemplo, no 0,25 e outras tantas representações que a gente vai ter da fração, do número decimal, que posteriormente, né, Jonas, vai representar um percentual de alguma coisa e assim por diante, né? É isso mesmo, né, então, pra aula de hoje foi basicamente isso, né, foi um prazer estar aqui com vocês, lembrando, semana da festa junina, aí, se vocês tiverem camiseta quadriculada, uma camisa, alguma coisa, tire uma foto, coloque lá nas suas redes sociais, é muito importante, né, Asmar? É isso aí, Jonas, eu agradeço, eu e Jonas agradecemos a participação de todos vocês, é extremamente importante que cada um de vocês participe da aula junto com os professores aqui do Centro de Mídias e com seus professores também. A gente espera que a aula tenha sido produtiva, eu agradeço, né, em meu nome, em nome do Jonas também. Obrigadão, viu? Tchau, tchau, valeu, sexto ano. Obrigado, até a próxima, gente. A escola pode estar distante, mas as aulas não, por isso o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.